Agora em a pouco nós falamos a respeito, né, do tempo, da temperatura, realmente está muito calor, gente. Nesse período do ano, aumenta também a questão das queimadas, queimadas em pastagens, queimadas em terrenos baldios, o que é crime, viu, gente? O Alfredo Neto, ele preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, sobre esse período de seca e as queimadas que tem aumentado. Vamos acompanhar a reportagem. O inverno, época seca do ano para o sumatogrossense, termina no dia 23 de setembro. O período de estiagem, que se iniciou em maio deste ano, com o tempo seco e chuvas abaixo do esperado, para manter-se as pastagens verdes, acaba contribuindo para as queimadas florestais e áreas rurais. Ocorrências deste tipo são registradas em vários pontos de Trasagoas, como explica o tenente do Corpo de Bombeiros, Cândido. No nosso inverno aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem o problema que a vegetação seca, né? Tivemos aí no mês de agosto várias chuvas, que demorou um pouco até secar essa vegetação, mas essa vegetação hoje encontra-se seca. E por mais que caia aqueles pingos d'água, aquela garoa que caiu no sábado, na sexta-feira à tarde, não é suficiente para secar ou para brotar novamente a vegetação. E o que acontece? Nesse sol que amanheceu hoje, já seca tudo de novo. Então está propício para a gente ter uma ocorrência com incêndios florestais urbanos e até na área rural. Para o tenente, o fator humano ainda é o maior causador dos incêndios que poderiam ser evitados. E a população, ela insiste ainda, é um hábito cultural, né? É de atiar fogo e não promover a limpeza do seu terreno. Atiar fogo é muito mais fácil, né? Mas esquece que é crime ambiental. Apesar das campanhas de conscientização e do empenho do Corpo de Bombeiros, apenas a colaboração da população poderá evitar que ocorra mais incêndios e fora do controle. Um dos casos foi registrado no bairro Alto da Boa Vista. O fogo destruiu uma área de oito hectares no domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados 30 mil litros de água para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. Mas vale ressaltar, quem for pego ateando fogo pode responder criminalmente. O quinto grupamento de Corpo de Bombeiros, além de realizar combate aos incêndios simultâneo, também realiza trabalho de orientação junto às empresas, no intuito de prevenção às queimadas florestais. Os militares destacam que se planejam previamente para conseguir atender a demanda diariamente de toda a região. A gente tenta acompanhar com tecnologia, com viaturas novas, com viaturas equipadas para atender os incêndios florestais. Mas o problema maior é que a demanda nunca diminui, sempre aumenta.